Em 2020, eu vou fazer o depilação. Oi, gente. Eu sou o Rico. Sou Cobrano. Hoje nós vamos falar sobre... Sobre o quê? 2019. Espera aí. Olhando para trás em... 2019? Não, isso aqui. Acho que tá errado. Hoje nós vamos falar sobre... 2019. Porra! Como que fala isso aqui? Elas vão entender tudo. Entendeu, né? Hoje nós vamos falar sobre 2019. Porque já tá acabando, né? Esse 2019. Já tá acabando. Já tá finalizando. Ah, finalizando. Esse 2019. Só falta um dia, dois dias. Eu penso que esse 2019... Tinha várias coisas... É. Dentro desse ano. Né? É? Fala você primeiro, pô! Eu acho... Nunca... Vou esquecer. Esse ano. É. 2019. Porque... Eu comecei o YouTube... Dia... 17 de janeiro. Que eu postei um vídeo. Meu primeiro vídeo. Já tá chegando quase um ano, né? É. Que eu comecei o YouTube. E... Depois... Os muitos brasileiros... Que... Me ajudou. O nosso canal. Vários conteúdos. Que... Os brasileiros. Que ajudou. Que dia que você começou o YouTube? Você sabe? Desculpa. Eu não lembro disso. Você não lembra? Eu não lembro. Acho que... Como fala, Saor? Abriu. Abriu, né? Eu acho. Que dia? Deixa eu ver aqui. Pesquisa aí. Meu primeiro vídeo. Você não sabe o seu canal? Não importa. Isso aqui não importa, né, gente? Você sabe o que é o primeiro vídeo, então? Não. Sobre o quê? Sobre que conteúdo que você gravou? Primeiro vídeo? Apresentando quem sou eu, né? Bubon. É? Você sabe o nome do título? Não. Eu não lembro. Só que eu gravei no meu restaurante. Ah, sim. Eu lembro isso. Ó, gente. O primeiro vídeo dele é... O nome do título é... Meu primeiro vídeo coreano falando português. Ah, é? Ah. Peraí. Que dia que você começou? Ih, abriu o bobão! Fevereiro, dia 28. Ah, 28. Que dia de fevereiro. Postou. Nossa, já tá chegando. Quase um ano também. Quase um ano também. É. Mas meu canal não cresceu muito. Por que você começou o YouTube? Não sei. Porque o Rico começou o YouTube, né? Ah, você... Será que é o divertido? É... É o pára-pau. Não, você pensa que era divertido? Divertido, é. Divertido. E... E eu gosto do Brasil, né? Ah. Por isso eu comecei. E agora? Vamos ver o seu primeiro vídeo. Vamos ver. Quero ver. Ei. Quero ver, Lec. Meu vídeo é muito famoso. Meu primeiro vídeo... Vocês sabem, né? Meu primeiro vídeo. Eu também já faz tempo que eu não olhei esse vídeo. Porque... É muito vergonha, né? Esse vídeo. Vamos ver. Quem é? Quem é ele? Ó. Primeiro vídeo é meu. Primeiro vídeo é meu. Vlogs. Coreano, fala do português. Que dia? Ah. Eu comecei dia 13. De janeiro. Sim. Você sabe também, bubom. 13. Desculpa. Eu comecei 13. 13 a 13. Gente. Eu penso que assim. Todos os trabalhos. Cada trabalho. Quando começa o primeiro. Todos os mundo não fazem bem. Começa é difícil. É. Aí cada dia melhorando. Sim. Assim. Todos os trabalhos, né? É. Então, gente. Começa. Começa. Primeiro, grava, posta. E depois, faz o quê? Grava de novo. Vai melhorando. Sim. Grava, posta. Grava, posta. Grava, posta. Grava, edita, posta. Ah. Grava, edita, posta. E quando? Dorme quando? Não dorme. Não dorme? Aí vai. Tem que melhorar, né? As muitas pessoas. Perguntando. Ico. O Cobrana. Como que vocês. Ganharam muitos inscritos? Eles perguntam assim. Eu não ganho muito. É. Na verdade, o Cobrana não ganhou muito. Não ganhou muito. Ele ganhou muito. Fala aí. Hum. Por que você ganhou muito? Muitos inscritos? Eu acho que você. Não tem nada, né? Você. Sim. Não tem habilidade. Eu não tenho habilidade nesse YouTube. Mas... Por que? Mas eu gravei o vídeo quase todos os dias. Eu tenho mais de 100 vídeos. Você esforçou bastante. Gravei, editei, postei. Só isso? Só isso, gente. E... Gravei, postei. Também gravei, postei. Editei, postei. Por que? Por que tem diferença tão assim? Por que? Ainda, eu acho... Ainda... A habilidade do Cobrano... Não... Não mostrou. É. Mas... Quando o tempo passa... Quando o Cobrano morre... A gente vai saber... A habilidade dele. Vai bombar no canal, né? Quando o Cobrano morre... A gente vai saber... O... Ah... Aquele Cobrano... A habilidade dele era esse, né? Ah... Assim... É bom, né? Que triste, gente. Que triste. E... Que vídeo você mais lembra desse ano? Esse ano? É... Depilação, né? Depilação... Foi muito divertido, né? Foi muito divertido, e... Doeu muito, e... Visualização... Foi... Bateu quase... Quase... Quarenta mil? Visualização, né? Quarenta mil? Quatrocentos mil? Ah... Quatrocentos mil. Quatrocentos mil. Nem cantar. Um número. Cantar. Contar número. Contar. Contar número. Ele foi muito divertido, né? Muito divertido. Eu que gravei o vídeo dele. E eu... Olhei todos. Todos. Nossa. Chocado, né? Foi chocado, né? Foi muito... Muito chocado. Porque eu pensei que era... Não. Pensei que era... Um nené. Um nené que nasceu. Eu pensei que era... Que nené, rapaz! Que fofo! Eu vi o... Fofinho dele... E... Não gostei muito. Quando... Gravei esse vídeo. Eu depois... Vomitei. Vomitei. Gente, ele tá mentindo. Ele tá brincando, né? Não pode... Acreditar. Não é... Anaconda. Não tem como mostrar, mas... Que bem, né? Não, não, não. Anaconda, hein? Anaconda, hein? E agora? E você... Que vídeo que você lembra mais do... Seu canal? Não. Eu acho... O primeiro que eu prefiro... Meu vídeo é... Malhar na academia. A primeira vez que eu fui na academia. No Brasil. Sim, sim. Junto com... Cobrando, né? Sim, sim. Ah, quando eu editei esse vídeo... Eu fiquei sozinho na casa. É. Mas... Eu dei muita risada... Quando... Eu editava esse vídeo. Por isso... Esse vídeo... Foi muito sucesso, né? Muito sucesso. Sucesso. Quase... Um milhão... De visualização. Um milhão de visualização. As muitas... Brasileiros... Que gostou desse conteúdo. E... Segundo... Eu acho... Eu só perguntei um só. Não precisa falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Tá bom. Segundo é... Parque de diversões. Parque de diversões. Enfim. Por que você gostou daquele vídeo? Porque... Quando eu moro na Coreia... Não tenho tempo... Para ir... Não tinha tempo... Para ir ao... Parque de diversões. Assim, né? Mas... Comecei no YouTube... Consegui para ir... Para o... Parque de diversões. É. Por isso... Eu gostei. Então vamos lá no Hopiari também. Hopiari. Tem várias... Parques de diversões. Hum... Vamos lá. Vamos gravar o vídeo. Tá bom. 2019... Aconteceu... Muitas coisas. A gente visitamos aqui no Brasil... Duas vezes. E... Eu lembro... Muito mais disso aqui. Qual? Setembro. Setembro. E nós fizemos o... Famitim, né? Encontra os fãs. Os fãs. Eu fiquei muito emocionado... Dos seus amores. Nós queremos agradecer muito disso. Fiquei muito chocado, né? Então... Quando eu comecei o YouTube... Nunca pensaria isso? Nunca imaginei. Nós não... Não acreditava. Por isso esse YouTube é... Um mágico. Um mágico. Um mágico. Um mágico. E quando a gente andando na rua... Aqui no Brasil... Vocês conhecem... Nós. Nós. Só que a maioria das pessoas... Só conhece o Rico. O Rico? Que... Posso tirar uma foto com você? Aí... Eu vou lá... Você conhece de mim? Não. Desculpa. Tá bom. Não. As pessoas conhecem você também. Conhecem de... O... Cobrando. Cobrando. Ou... Chequichan, né? Não. Meu nome é Cobrando. E... Gente, por favor... Quando vocês... Encontra na rua. Encontra na rua. Chega! E eu quero tirar foto com vocês também. Eu quero abraçar vocês. Fala pra mim. Eu conheço você. Fala pra mim. Vamos tirar foto. Vamos abraçar. Né? E eu acho... Os fãs brasileiros... Que elas... Não chegam muito forte assim. Algumas pessoas têm vergonha. Vergonha ou... Não quer atrapalhar. Ou nós. É isso. Muito educado. E tudo isso. Então chega. Pode chegar. Pode chegar. Então... O objetivo do... 2020? Sim. Fala pras pessoas. Ah... O objetivo do... 2020. É o que? É... Eu quero... Sucesso. No YouTube. Sucesso. Tá bom. Como... Como ele, né? Não! Ele vai... Caraca! Que isso? Só vou pensar no YouTube. Gente. Quero... Eu quero bater... Claro que eu quero bater... Um milhão de inscritos. Todo mundo. Então fala pra gente. Todos os... Youtubers... Eu acho que igual. Quero bater... Mais de um milhão. Esse ano? Ah, em 2020? 2020. É difícil. É difícil. Eu sei, mas... Só objetivo, né? Ah, objetivo. E... Não tem mais objetivo? E... Quero... Eu encontrar uma... Gata. É isso. Ah, encontrar uma gata. E... Morar aqui no Brasil, né? A quem morar? Aqui no Brasil? Tem que bater... Um... Um milhão de inscritos. Preciso. Ah... Aí dá pra morar aqui no Brasil. Tá bom, então. Gente. Ajuda o dele. O canal dele. Pra bater... Um milhão de inscritos. E tu? E tu? Você tem algum objetivo? 2020? 2020. O meu objetivo em 2019 era pra bater 500 mil inscritos. Conseguimos, né? Quase. Não, quase. Quase eu consegui esse objetivo. O próximo ano, né? 2020, meu objetivo é... Pra bater um milhão de inscritos. Um milhão... É igual, né? É, igual. Um milhão de inscritos. E... Segundo é... Pra ficar famoso... DJ. DJ. Coreano Rico. Coreano Rico. Sim. Pra tocar... Aqui no Brasil. É meu objetivo. É... Só isso. Não quer encontrar uma gata, não. Ah... E eu quero encontrar uma gata. Eu também quero... Morar... Morar aqui no Brasil. Junto com meus amigos. É muito legal esse... País. Quando começa o 2020, eu vou fazer o depilação. Ah, né? É. Depilação. Eu recomendei pra ele muitas, muitas vezes. Porque eu já fiz, né? Eu gostei muito desse depilação. Mas eu queria ficar com um natural assim. Ó. Não é assim não. Aqui no Brasil, se você quiser encontrar uma... Tata e bobão. O Deus que deu esse natural. Eu quero ficar assim, bobão. Mas... Não dá. Mas tá bom. Tem um vazio muito calor. Quando 2020, eu vou fazer o depilação. Esse bobão vai gravar o vídeo. Quero ver o dele. Eu já vi, mas... Quero ver ele fazendo depilação. Você vai assustar, hein? Que sustava. Que... E... Segundo, no 2020, eu vou pintar o cabelo. Ah, é? É. Que cor, que cor? Não sei. Estou pensando, mas eu vou pintar o cabelo. Você quer fazer o quê? Qual o conteúdo que você quer fazer? Visitando a casa dos inscritos. É. Eu vou tentar gravar esse vídeo. Vai ser muito legal. Convidar, cobrar na sua casa. É isso. Então, quer visitar uma casa dos inscritos. Se vocês quiserem, né? Me chamem. Eu vou. E... Aprender a cultura deles. Cultura deles. Família. Dentro da família. Como que eles moram. Almoçar, jantar junto com suas famílias. E eu e Reco, nós também queríamos visitar os outros estados do Brasil. É. Mas nós estamos conversando, né? Não decidimos ainda, mas estamos conversando. Nós vamos visitar. Nondashi, Tzu. Sim. Tem muito, né? Muitos fãs que estão querendo visitar em outros estados. Então, gente. O vídeo de hoje é até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fica feliz em 2019 e até 2020. Tá bom? E deixa like e se inscreve no canal. E canal dele, Instagram. O que mais? Sempre eu quero agradecer por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom, gente? Então vamos ver. Até a próxima. Tchau.